Saudações, aqui é o Robson e nesse vídeo eu quero te explicar o que ao meu ver é ser um verdadeiro webmaster. Eu sou profissional dessa área há mais de 12 anos, já trabalhei em vários projetos. Na época eu lembro que o portal do Terra fechou em 50 mil reais e pra mim eu achava aquilo algo muito distante. É você se importar. Quando você se importa realmente com o que você está fazendo, toda a visão que você tem sobre o projeto muda. É muito normal um desenvolvedor, um programador, ele ir até a empresa pra coletar dados visuais e preferências daquele cliente. E quando você tem esse skill set, você tem um mercado muito grande pra trabalhar. Não é uma maioria, eu acho que 100% de um público que acessa um site, acessa pelo menos uma rede social. E se você não otimizar o site pra ela...